ORA BOAS PESSOAL! Aqui quem fala é o Green da Central e hoje estamos aqui de volta para mais outro vídeo Abrir caixas do novo evento Overwatch Aniversário, né? É assim como é que chama esse evento, enfim Vamos aqui abrir mais 50 caixas. Para quem viu o meu último vídeo viu que eu não tive lá grande sorte, né? Não tive lá aquela sorte que eu gostaria de ter Por isso vamos tentar mais uma vez aqui no vídeo para ver se corre tudo bem Vamos lá então começar pessoal abrir as 50 caixas Eu não fiz nadinha, vocês podem ver que está tudo normal Eu estou simplesmente a continuar a gravar a segunda parte, né? Do outro vídeo, para quem não viu vai a central, vai entrar no canal, lá está o vídeo Vocês vão encontrar, é um dos primeiros que vocês vão ver Então eu não fiz absolutamente nada, eu simplesmente estou a continuar a gravar Então este vídeo só vai para o ar mesmo se ele tiver o like Se o outro vídeo foi um bom feedback, este vídeo então está no ar Enfim, bora lá então continua a abrir as caixas Pelo amor de Deus que me saia coisas boas Pelo amor de Deus, bora, bora, bora Vamos lá Ok, começamos mal Começamos mal, começamos muito mal, muito mal Bora lá Ok, 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 bora lá continuar Mãe, 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 mãe Mãe, 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 mãe Mãe, 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 dança, 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 dança Não é a atenção do hot dog, yes Yes O que é uma merda mas é continuar Ok, pelo amor de Deus, anda lá, m'ão, mãe, mãe Mãe, 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 mãe Ok, nada Tudo bem pessoal, tudo bem, está tudo sobre o ctrl X Minha falta bastante caixa. Bastante, anda lá. Ok. Não me calhou nada. Isso eu não gosto muito. Epá, tamo assim todas as skins agora das cores da ouriça. Não sei se vocês repararam, mas por causa da segunda caixa eu me calho uma cor de ouriça. Querem ver? Oh, oh, oh. A sério, eu me calho duas das áreas. A sério, duas lobas das áreas de uma caixa. Sempre se tem sorte nem um pouco. Anda a vir. Olha uma épica, uma dança, pelo amor de fucking deus. Eu me calhou outra vez a dança do Winter que me calhou no último episodio. Não. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Anda lá, anda lá. Não vou me calhar aqui. Nada de jeito, como sempre. Estou à espera daqui também. Há alguma coisa de jeito aqui neste merda de caixas? Anda lá. É isso mesmo. Mais nada de jeito. Oh, oh. What a shake. Anda, pessoal. Espero que me calhe a uma lendária agora. É, pois. Só porque eu falei não vá me calhar a lendária. Epá, eu comentava assim todos os logos. Eu queria da Sombra, a logo do Sombra. Mas eu estive a ver, pessoal. A logo do Sombra é aquela... A cara minha dela. Então, eu não sei se vou usar. Temos aqui do Lúcio, tudo bem. Mas eu só queria. Era. Uma épica lendária. Obrigado por me não gostar já épicas lendárias. Isto aqui... Oh, garolho, mano. O do Ganja está brutal. Aquela do Ganja está brutal. Olha lá, mano. O que eu digo? Não me calha nada, mano. Já abriam alguns baús e... Oh, já tem quase metade. Estamos a chegar quase a metade do baú. E não me calha nada. É incrível. Sério. Isto está difícil, pessoal. Ok. Continua a me dar merda. Continua a me dar merda. Outra vez a logo das áreas. Espetáculos. Espetáculo. Sempre vou andar ao fim. Anda, vamos ver outra vez. Olha, meu lendário, pelo amor de uma skin. É dinheiro. Toma lá o dinheiro, vê se gostas. Oh, como caralho, mano. Eu não amo. Quero uma skin. Não quero dinheiro. Dinheiro eu tenho. Ah, é uma dança, pelo amor de Deus. Não, não é uma dança. É um caralho de emotes da puta, eu também. Eu não quero que danças. Este está muito pior, mano do céu. Pelo menos o outro ainda me calhava algumas lendárias épicas de uma vez. Agora aqui, porra, só azuis. Pronto, uma época. Uma repetida. Olha, pelo menos não. Pelo menos isso. Pelo menos a skin. A skin não. A dança épica da coisa. Nem sei que consigo falar o nome dela. Olha, dá-me aí. Olha, lendário. Uma skin não. Outra vez a puta da skin do caralho da fucking diva que me já caiu três vezes esta merda de skin. Oh, meu deus do céu. Enfim. Enfim, pessoal. Ah, agora vem um monte de caixa cheio de merda. Nada de jeito. Oh, com caralho. Vamos lá. Ah, pronto. Aqui está. Ei, é sério, mas não vai me calhar nada de jeito. Já temos a 29 caixas e não me calhar nada de jeito. Oh, oh, oh. Merda atrás de merda. Merda atrás de merda. Merda atrás de merda. Uma época, pelo amor de Deus. Yes, duas. Pelo menos. Uma dança, dança, dança. Yes, uma dança da fara. A da fara. A dança da fara, pessoal, é literalmente espetacular. Juro. Vocês vão ver. É espetacular. Adorei. A dança da fara, adorei. Anda lá. Mais, mais, mais. Duas épicas. Oh, meu Deus. Puxa, isto aqui agora está a correr bem. Ok, ganham emotes de merda que não queria dançar. Queria uma dança, mas não faz mal. Bota shake. Anda, anda, anda. Estou numa época. Olha lá. Outra, outra, outra. Yes. Outra dança, outra dança. Vem as danças, pelo amor de Deus. Vai lá. Vai mais. Mais uma época. Não. Agora vai mais uma época. Prontos, eu acho que até posso acabar já o vídeo aqui. Porque não vamos calhar mais nada. Essas 25 caixas, acho que... Não? Não sei. Vamos continuar. Ok. Nada de jeito. Nada de jeito. Vou chorar, pessoal. Eu vou chorar. Olha lá. Uma época da dança. Pelo amor do fucking Deus. Vem de um é. É uma... Um modo desrepetido na por cima. Se fosse uma coisa... Enfim. Anda. Pessoal, depois eu... Quando acabarem de abrir as caixas, eu vou ao fim. Hum? Eu vou ao fim. Mostrar todas as logos que eu ganhei. E vocês vão ver que falta uma. Que é da sombra. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Não acredito em mim. Anda lá. Caixa. Abre. Landária. Não é. Tem uma... Oh, estão a ver? Só me está a calhar as cores da oriça, mano. Eu não sei o que é que se passa. Só me está a calhar a merda das cores da oriça. Olha, uma época. Uma lâmara de uma dança. Uma lâmara de uma dança. Uma lâmara de uma dança. Não é uma dança. É um modo que eu já tenho. Porque eu não tenho. Para acaso não tinha. Mas também não quero usar. Olha, uma lâmara de uma skin. Yeah. Olha, uma lendária. Mas vais ganhar uma skin que já é muito antiga. E vais ganhar ela repetida. O pior é que é repetida. Eu não sei o que fazer mais, pessoal. Eu já não sei o que fazer mais. Uma... Uma época. Ok. Se uma dança da diva. Pelo amor... Muito obrigado, a sério. Pelo menos a dança da diva. Pelo menos isso. Anda lá. Pelo amor deus. Eu quero uma skin. Ai, meia. Anda lá uma dança. Yes. Mais outra dança. Mais outra dança. Oh yes. Oh yes. Anda lá 15k. Isso falta um pouco de uma skin. Yes. Facilinei. Outra melhor repetida. Uma lâmara repetida que também te fodas. Oh meu Deus do céu. Não. Eu preciso de... Ei, pessoal. Eu não vou ter dinheiro para tudo. Eu não estou a acreditar nisso. Falta-me 14k. Falta-me do ralando do soldado. E assim, meta-me com mais pena. Não. Bom pessoal. Eu realmente estou mesmo inchado. Eu não sei se vai calhar. As 3 skin que eu mais quero neste momento. Que é do ralando do soldado. E da Symmetrax. São as skin que eu mais quero agora. E não me está a calhar a merda da skin. Eu não estou a acreditar nisso. Toma sequer. Não só. Não, toma lá dinheiro. Toma só dinheiro. Toma só dinheiro. Deixa eu ver como é que isto é que ganha. Eu nem sei. Isto é que nem mostra o cara de o quê. 150 de crédito. Mas vai até foder-me. Tão pouco, mano. 10 caixas. 10 caixas. Tem que fazer trem lentário. É hoje pessoal. Este evento vai ser o evento que eu menos itens vou conseguir pagar pelo menos que eu quero. Acho que vai ser o evento que eu não vou conseguir pagar todos os itens que eu quero. Vai ser. Toma a minha vez já. Ah meu Deus. Olha. Mais outra época. É uma caralho de uma skin de bosta. Adoro isso. Ah. Eu vou chorar. Outra época. Uma dança. Pelo amor de dança. Depois dá-me só um monte. Não. Dá-me só dinheiro. Dá-me dinheiro que nem vale o caralho. Mas olha. Já vi ali me repetir também. Anda lá. Não. 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 Seis caixas tem que me calhar duas lenderas pelo menos. Ah. Estão me dá merda esta merda. Ai pessoal. Jovem. Estou com medo. Estou com medo. Eu não sei o que vai calhar aqui. Eu não sei o que vai calhar aqui. 4 caixas. E não vai me calhar as skins. É incrível. Uma épica. Uma época que eu já tenho repetido. Lá está pessoal. Não vou ter a skin do Honzo. Vou comprar. Olha. É agora. É agora. Tinha que ser agora. Tinha que ser. A do LOSE. Eu não acredito por uma coisa merda. Tinha que me aparecer uma skin lendária que eu não tinha repetido. Agora é que eu tenho a certeza toda que não vai me calhar mais nada de jeito. Agora sim. Eu tenho certeza absoluta. Duas caixas. E não vai me calhar o que eu quero. Não vai me calhar. É possível. Épica. Épica. Uma dança. Olha. Ainda bem que é uma dança do Boston. Pelo menos disso. Pessoal. Pessoal. Houve aqui um corte. Que eu tinha feito rápido uma coisa. Pessoal. Olha-me só. Olha. A pua. Eu juro. Eu vou bater. Eu vou bater no Overwatch. A última caixa. Que calhou. Calhou uma lendária. Sim. Calhou o skin do Hanzo. Sim. Mas é aquela que do aniversário? Não. Não. Bom pessoal. Como vocês podem ver. Eu abri. Eu abri. Basicamente. 112 caixas. E não me calhou. Muita coisa assim. Ok. Em danças. Calhou-me bastantes até. Mas pessoal. É impossível. Com aquilo. Com todas as caixas que eu abri. Ah. Com sete e tal caixas. Eu não consegui ter. Muito. A maioria das skins. Eu tenho só da Diva. Das Arya. De quem? Nem sei. Ah. The Tracer. E mais ninguém. Acho eu. Como me lembro agora assim. E calhou-me muito arrepetido. Muito mesmo. Esse. Vai ser lixado. Vai ser muito difícil pagar as coisas que nós queremos neste evento. Enfim. Aqui está. Mais um opening de caixas. Eu não tenho dinheiro. Realmente agora estou felido. Não tenho mais nada aqui para contar para vocês pessoal. Espero que realmente vocês gostaram tanto deste vídeo. Ah. Deixa então o vosso like. Eu não tenho mais caixas para abrir. Por isso aqui vai ser o último episódio. Espero que vocês tenham gostado. Não me calhou tudo o que eu queria. Mas. Eu vou comprar. E vamos ver agora ao longo do evento. Portanto. Se eu me calho as coisas que eu quero. Ok. Por isso é pessoal. Se vocês gostaram realmente do vídeo. Deixem o vosso like. Compartilham. E é isso. Não tenho mais nada a dizer. Vimos no próximo vídeo. E tchau.